Olá! Hoje eu vou ensinar a vocês uma receita bem gostosa e bem prática, principalmente agora nesses tempos de quarentena, não dá pra ficar saindo muito tempo na rua. Então eu vou ensinar um pão caseiro bem gostoso. Esse pão se chama aí 10 dobras, porque a gente vai fazer as dobrinhas aí, são 10 dobrinhas, a gente descansa um pouco, depois dá mais 10 dobrinhas, então a gente chama esse pão de 10 dobras. O final dele é muito legal e ele fica bem parecido com um pão italiano, tá bom? Ingredientes, gente, super fáceis, todos nós temos em casa, ok? Então bora lá trabalhar, fazer pão! Então, numa tigela nós vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nós vamos colocar 10 gramas de sal. Vamos colocar 5 gramas de fermento biológico seco. Ou nós vamos colocar um tabletinho de 15 gramas de fermento biológico fresco. Vamos colocar 10 gramas de açúcar. Na descrição do vídeo eu vou deixar os ingredientes também simplificados, pra você que não tem balança. Agora a gente mexe isso daqui. Misturamos os ingredientes secos e agora a gente vai colocar 350 ml de água morna. A minha água é água filtrada, tá bom, gente? Vamos colocar toda a água e agora a gente vai amassar com as mãos. Não precisa ficar sovando muito tempo. Esse pão é um pão que vai ficar bem mole a massa, tá? Não é necessário acrescentar mais farinha. A massa dele é de alta hidratação. Pessoal, sovei então a massa por 5 minutinhos. Untei a bancada aqui. As dobras, aqui a gente vai fazer a primeira. É o seguinte, a massa tá assim, ela tá bem mole, bem pegajosa. Ela só não está pegando na mão, porque a minha mão tá um pouco untada, bem pouco. Então a gente vai fazendo assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você estica um pouco, ó. Oito, nove, dez. Vocês estão vendo? Agora, eu tiro daqui e deixo descansando um pouco no mesmo bol que a gente amassou o pão, tá bom? Vamos deixar descansando aqui por dez minutinhos. Olha só, a nossa massa já começa a crescer. Agora, novamente, gente, você pode fazer isso, essas dobras, dentro da tigela, tá? Eu tô colocando aqui na bancada pra ficar mais fácil pra vocês aí de casa verem. E aqui, ó, a gente volta pro bol. Vocês viram como é que a minha massa tá fermentando? Olha só as bolhas, ó. A gente dá uma boleadazinha aqui e volta pro bol. Esse processo, nós vamos fazer, essas dez dobrinhas, nós vamos fazer cinco vezes. Essa foi a segunda. Na última eu volto pra gente já modelar o nosso pão. Última dobra, então, do nosso pão. Olha só. Como eu disse pra vocês, a massa tá bem hidratada e ainda pega um pouquinho, ó. A gente estica ele. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, a gente vai modelar o nosso pão. Aqui, ó, a gente vai bolear, ó. A gente boleia. Faz assim, gente, pressionando a massa pra ficar bem costurado por baixo, tá? A gente faz assim, ó. A gente não tá sobando, a gente está... Nós estamos boleando pra já dar a forma do nosso pão. Ó, boleiei. Agora, nós vamos fazer o quê? No bol que a gente deixou crescer essa massa. Polvilhar farinha de trigo. Assim. E vamos deixar essa massa, ó, o lado liso pra baixo, o lado aqui da costura pra cima. Assim. A gente salpica também um pouquinho de farinha de trigo. Agora, a gente deixa essa massa descansar aí em torno de uns 20 a 30 minutos. A fermentação dela tá boa, ela tá crescendo bem. Então, esse tempo é mais que necessário. E eu já volto pra falar pra vocês como nós vamos assar o nosso pão. Tempo de forno. E alguns outros detalhes, os cortes também. Crescido, então, o nosso pão. Olha aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês duas maneiras que a gente vai assar. Se você tiver uma panela de ferro com tampa, você vai assar. Forra a panela com papel manteiga. Se não tiver papel manteiga, você vai untar levemente e enfarinhar pra não agarrar. Se você não tiver a panela de ferro, você pode usar também refratário que vai ao forno. Esses refratários de vidro com tampa. Se não tiver nenhum dos dois, você vai colocar num tabuleiro de alumínio e colocar outro tabuleiro por cima. Agora aqui, como a costura ficou pra cima, a gente tira o nosso pão assim. Tá vendo? Como tem excesso de farinha, com cuidado. A gente tira um pouco desse excesso e coloca nosso pão aqui. Feito isso, a gente vai fazer os cortes, tá? Eu tô usando uma gilete nova. Eu acho que a gilete é bem afiada pra gente fazer isso. Com uma faca, talvez, a gente dá aqui uns piquezinhos e não fica tão legal. Os cortes vão ser a gosto. Você pode desenhar aí, como você quiser. Eu vou fazer esses cortes assim. E agora eu vou levar o meu pão ao forno. Forno pré-aquecido. Meu forno está a 200 graus. Em torno de 20 minutos. Vamos tampado. Depois de 20 minutos, a gente destampa. Deixa em torno de 5 a 10 minutos. Depende da potência do seu forno. Pra esse pão dourar. Tampado, ele vai crescer um pouco mais. Vai cozinhar. Depois a gente destampa. Ele vai dourar e criar casca. Então, daqui a pouco eu já volto com o nosso pão já assado. Meus amores, então ficou pronto o nosso pão. Olha que maravilha. Ó. E agora a gente vai cortar esse pão. Olha como que ele ficou. Como eu disse pra vocês, 20 minutos tampado. E mais o tempo que ele fica dourado. Se você quiser mais dourado, deixa mais tempo. Ou quiser mais branquinho, deixa menos tempo. Agora a gente vai tirar daqui e eu vou cortar pra vocês verem. Vamos cortar, então, o nosso pão. Olha isso. Olha. Que maravilha. Ó. Vamos provar. Vamos ver como que ficou. Ainda quente. Melhor hora do vídeo. O cheirinho de pão fresco tá maravilhoso, gente. Vamos ver assim, sem manteiga, sem nada. Olha. Muito bom. Hum. Ó. Meus amores, então, aí está o nosso pão desdobras. Super fácil de fazer. Gente, ingredientes super pouco. Resulta nesse pão maravilhoso. Vocês escutaram aí o crocantezinho, né? Bom pra qualquer hora, qualquer dia da semana. Acompanha aí um queijinho, um vinho. Pode fazer um sanduíche, pode fazer uma torrada, né? Manteiga, queijo, presunto. Enfim, vai ficar a gosto de cada um. E como eu disse, não se preocupe se você não tem a panela de ferro. Se não tem, como eu já fiz em alguns vídeos anteriores, no vídeo do pão italiano, coloquei num tabuleiro, coloquei os pães e outro tabuleiro por cima fica perfeito também. Ok? Qualquer dúvida, me escrevam aí abaixo. Respondo a todos vocês com muito carinho. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Queijo com manteiga, presunto, mortade... mortadela. É quase aí um pão italiano.